Olá pessoal, o nome dessa planta é coração magoado. Alguém conhece por outro nome? Estudo farmacológico mostra que essa planta tem efeito cicatrizante e acelera o processo de reparação de feridas abertas. O coração magoado conta com uma grande variedade de cores e de formatos, podendo variar entre as cores vibrantes como verde-limão, roxo, amarelo, magenta e tons fechados e vermelho. Mas atenção, essa planta é tóxica, não tente manipular ela em casa, só com um acompanhamento de um profissional da área em exercício. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha. E me segue para mais vídeos como estes. Muito obrigado a todos!